E aí, gente? Vou assistir filminho. Vocês têm pipoca? Eu tenho pipoca. Tô já de pijaminha aqui. Vocês preferem que eu coloque legendado ou dubado? Eu prefiro legendado. Tchau. 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 Vocês acham que vai dar pra ler? Se eu colocar legendado, vocês vão enxergar? Eu vou lendo o que vocês vão falando aqui no celular, no Twitter, por aqui. Eu vou colocar legendado. Se não dá pra ler, vocês me falam. Bora pôr o óculos aí. Dublado é ruim demais, gente. Vamos testar. Se não dá pra ler, vocês me falam e eu vou mudar, tá? Vou mudar a câmera aqui. Vamos testar. 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 Gente, vocês estão me ouvindo? Nós estamos me ouvindo? Se der problema, fez recado. Ai gente, eu sou apaixonada por esse vampiro. Quantos minutos até vocês mandarem eu calar a boca? Gente, vamos parar de mandar a coisa na tela para o povo poder ler? Ai gente, pera aí. Olha aqui. Você está vendo esse parque? Olha lá. É a minha capa do Twitter. Entenderam agora? Gente, eu vou pôr dublado que estão reclamando que não dá para ler. Acabou. Acabou. Estar, Estar. Ed. Está todo mundo bem? Michael. Michael. Ai meu Deus. Meus filhinhos. Quanto é que a gente deve cobrar por isso? Papai. Papai. Você está bem? A única desvantagem de se morar em Santa Carla que nunca pude suportar são esses malditos vampiros. Deu bom, hein gente? O que é que a Netflix está mandando eu assistir antes de New Black? A Netflix está me chamando de sapatão. E aí? Curtiram? Quebrei tudo as unhas. Gente, minha unha quebrou tipo no meio. E aí, gente? Semana que vem tem mais. Gente, minha unha está muito quebrada. Eu estou parecendo uma presidiária com meu pijama. Meu pijama bonitinho, vale? Tendência. Tirei uma lixa de unha. Tirei uma lixa de unha. Tirei uma lixa de unha. Está aqui me quebrando a minha unha, gente. E bosta de unha. Vamo lá o que aconteceu. Obrigado. E aí, gente, vamos dormir? Vou ficar um pouquinho com vocês no Twitter. Gente, eu falei com a Vã, liguei pra ela, mas cedo ela tava bem, tava melhor. Ela falou pra ela, que se acontecesse alguma coisa pra ela, me ligar. Acho que ela tá bem. Deve ter sido só alguma coisinha. Vou sair, gente. Beijo. Obrigada pela companhia. Qualquer dia eu faço outro. Cineminha. Beijo. E aí, gente. 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 E aí, gente.